Tu és o melhor desistão de mar E da desgraça dos ações que um dia eu tô só Tu és o melhor desistir de mar Tu és o meu bom e não posso ser esforço Na crise do normal Não tenho tempo e tema de desistir E não sei se me esqueça de passo de viver De todos os meus erros do melhor De todas as angústias a maior Tu és o meu bom e não posso ser esforço Na crise do normal desistir de mar Ai tu és o meu bom e não posso ser esforço Ai tu és o meu bom e não posso ser esforço Chão do FM Desce, desce, desce Oi, Viva! Viva o fã do meu bem Paga essa cara vermelha Tá parecendo um camarão Tchau 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 Tchau